A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso realizaram neste sábado o plantio de mudas de árvores nativas e frutíferas no entorno da Arena Pantanal, aqui na capital. Os detalhes, novamente com ela, Nayana Bricá. A Sofia decidiu dar o nome dela à muda que plantou na Arena Pantanal e daqui a alguns anos pretende voltar nesse mesmo lugar para ver como estará a árvore. Eu acho que devia colocar as iniciais dos nomes das pessoas ou até o nome delas mesmas e o sobrenome, tipo aqui, sabe? Então essa poderia chamar Sofia? É. E aí daqui quanto tempo você acha que dá para vir aqui para ver como ela está? Eu acho que mais ou menos, ela já está grandinha, tem uma que a gente já plantou, só que ela está menorzinha. Eu acho que daqui a uns dois, três anos, acho que ela já está grandona. O Leonardo, pai da Sofia, é quem levou toda a família para essa ação. Juntos eles plantaram algumas mudas no entorno da Arena e querem acompanhar o crescimento delas. Essa atitude que hoje está tendo aqui na Arena Pantanal é importante porque a nossa cidade precisa tomar novamente aquele nome de cidade verde, né? E com essa atitude, com certeza, isso vai fazer com que a cidade melhore até climaticamente dentro do cenário hoje, tanto local como nacional. A ação é fruto de uma parceria entre o programa REM e a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. A coordenadora do projeto explica como ele será viabilizado aqui em Cuiabá. A iniciativa do envolvimento do programa REM não é só pelo custeio dos insumos em si, mas sim para mobilizar outros atores, parceiros, para se envolverem nessa causa. Inicialmente serão plantadas 2.500 mudas de plantas nativas, como essa daqui chamada Pata de Vaca. O objetivo do projeto, até o final, é plantar 3.000 mudas em Cuiabá e quem sabe recuperar o título de cidade verde. Foram plantadas algumas espécies frutíferas também, como acerola e amora. E outras nativas, como arueira, jacarandá e também o IP. Sempre fazemos uma comunicação com o bairro, o local onde o plantio está sendo realizado, para ver efetivamente como a sociedade quer que esse ambiente seja enriquecido. O objetivo é envolver a população nessa parceria e conscientizar sobre os cuidados com o meio ambiente. O projeto Verde Novo já existe há algum tempo. A sociedade se registra, a comunidade vai ao projeto e pede que os plantios sejam realizados. É sempre em conjunto com o bairro, com a sociedade que está no entorno, até para que eles auxiliem no cuidado dessas árvores depois, inclusive para que não haja nenhum tipo de depredação, que a árvore não seja cortada, enfim. Aquilo que a gente já sabe, para que o plantio seja efetivo, a comunidade precisa se envolver. E aí E aí E aí E aí